Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Manhã do dia 1º de janeiro de 2020, olha só o primeiro plantão policial do ano. Na verdade, essa tumba passa 365 dias às suas ordens, independente da data, feriado, carnaval, natal, novo, semana santa, enfim. É igual o JC, literalmente 24 horas. Agora estamos aqui com o nosso subtenente Valdeir, responsável pelo plantão de ontem para hoje, ou seja, na virada do ano. Com certeza muita folia, muita festa, cachaçada. Agora queremos saber se teve somado a tudo isso muita tranquilidade. Bom dia, subtenente, para as informações do plantão policial. Bom dia. O serviço de 2019 para 2020 foi praticamente, podemos dizer, que foi um serviço tranquilo. Tendo em vista outros serviços anteriores, o que ocorreu de ontem para hoje foi tranquilo. Só um problema de... Onde foi, teve a remoção de um veículo de som, foi trazido aqui por parte do batalhão, um arrombamento, onde foi levado dois televisores de uma residência com celular e uma agressão doméstica. A Pão Cabo entrou o ano brigando com a mulher. A agressão doméstica entrou... De uma maneira ruim, né? Difícil, né? Bom, para a quantidade de festas, um plantão relativamente sossegado. Foi tranquilo. Na cidade foi feita as abordagens, os locais aí. Mas, graças a Deus, foi tranquilo. Transcorreu tudo na Santa Paia. Tirando só os problemazinhos aí, que também era possível, né? Sair em branco, não ter, né? Ele que já faz parte até da rotina do dia a dia da cidade. Surtente, muito obrigado pelas informações. Feliz 2020 para o senhor. Muita saúde e paz para a família. E daqui a pouco, um bom descanso, né? Tá, muito obrigado aí, meu caro de porta. Ok, então. Tá aí as informações do plantão policial nesse 1º de janeiro. Graças a Deus, problemas aconteceram, mas não na dimensão que se imaginava por conta do período. Que Deus abençoe a todos nós. Que tenhamos 2020 com muita saúde, paz, tranquilidade, muitas informações e boas notícias. É isso que a gente deseja, precisa e merece. Portal JC, 24 horas com você.